Olá pessoal, eu sou o Urgeu Filho e estou aqui para falar de oportunidade de trabalho. Se você atua em um dos próximos sete ramos aí que eu vou comentar, junte, acrescente o serviço de aquecimento de água a gás nos seus ganhos. Primeiro exemplo, empresa de ar-condicionado, profissional da área do condicionador de ar. É importante a questão da entre safra. Tem momentos onde o trabalho fica muito escasso por conta de frio ou no inverno, que em algumas regiões do Brasil até não é tão importante o inverno, mas ele acontece. Nesse momento, os trabalhos no aquecedor a gás aumentam, os chamados para manutenção, para conserto, aumentam demais. Então, pessoal do ar-condicionado, trabalhando também com aquecedores a gás, passa o ano inteiro com bastante serviço. O outro ramo é a refrigeração, que em algumas empresas de condicionadores de ar, também o pessoal faz refrigeração, mas são ramos de certa forma distintos. E também a refrigeração entra no mesmo esquema da entre safra quando o frio bate. Então, é um trabalho que complementa os ganhos ao longo do ano e minimiza a entre safra, porque quando a refrigeração menos precisa da gente, o aquecedor mais precisa de nós técnicos. O terceiro ramo aí, o eletricista, quem trabalha com instalações elétricas já tem uma boa noção de tudo que está dentro de um aquecedor a gás. Já está na casa do cliente, já está na obra fazendo a instalação. Então, o ramo dos aquecedores, ele agrega bem para o trabalho do eletricista. O eletricista consegue ter mais um produto dentro da edificação ou da casa dos seus clientes, dependendo do foco de atuação que tem. O pedreiro. O pedreiro faz obra civil e muitas vezes não parte para especialização em outras áreas. Então, que tal começar a dar uma estudada mais forte aí e mudar um pouquinho os ares ou complementar as instalações nas casas onde está fazendo alvenaria, pode entrar com rede de gás, rede de água quente, isso tudo diz respeito ao aquecedor a gás. Então, uma ótima oportunidade e todo pedreiro pode acrescentar esse ramo para as suas atribuições. O quinto ramo que eu queria dizer já tem tudo a ver com aquecimento de água, que é o encarnador. O encarnador faz a instalação hidráulica, na maioria das vezes o pessoal faz só água fria, pode passar a fazer água quente e se já faz água quente, as instalações, por que não aprender com todas as técnicas a fazer manutenção e instalação em aquecedores a gás ou de aquecedores a gás. Isso tem tudo a ver um ramo com o outro. Então, está aí uma bela oportunidade. O sexto ramo, o aquecimento solar. Quem já trabalha com aquecimento solar pode vir para o aquecedor a gás. Por que não? Manutenção em aquecedores a gás são muito mais frequentes do que em aquecedores solares. E aí, no inverno, no dia de chuva, naquelas épocas onde a gente faz menos instalações solares, tem a manutenção e tem a instalação dos aquecedores a gás. E o sétimo ramo que eu queria citar para vocês é aquele da reforma residencial. As pessoas que pegam a obra por completo e muitas vezes têm carência de profissionais ou precisam se cercar de profissionais de várias áreas. Por que não atuar no ramo do aquecedor a gás? Isso é legal, acrescenta muito e em algumas situações o aprendizado serviria só para poder fiscalizar quem trabalha para ti. Quem faz reforma, quem cuida da obra toda, precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para saber, para poder fiscalizar o trabalho do prestador de serviço que está terceirizando o trabalho ali para ti. Então, esses sete ramos são interessantes e podem ser acrescidos demais esse conhecimento. Aquecedores a gás, instalação e manutenção é um ótimo ramo e vai melhorar com certeza os teus ganhos. O recado que eu queria dar é esse, um abraço a todos aí, nos sigam nas redes sociais, o nosso Instagram, no YouTube, no Facebook, confortec.com.br, lá tem todas as informações. E aí nós temos o nosso curso de manutenção e instalação de aquecedores a gás. Venha para mais uma profissão, só temos a ganhar!